Oi oi meninas e meninos tudo bem sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal Sasha Lange Laços para quem não me conhece a sua Brenda Muniz no vídeo de hoje a gente trouxe um laço tão maravilhoso olha essa coisa linda aqui o laço luxo tá fácil de fazer parece que ele é complicado né por causa das dobras muito muito simples também gasta muito muito pouco vocês vão ver aqui comigo tá essa fita maravilhosa aqui é da WP distribuidora é uma fita importada eu recebi gostei bastante fiz para testar mas eu vou usar aqui fita texturizada da arte fitas vou usar vermelho já para o Natal eu resolvi trabalhar com uma fita texturizada porque eu achei o laço luxuoso então eu acho que ele pede uma fita diferenciada tá mas você pode fazer aí com gorgorão pode inclusive usar fita dupla eu não tô usando fita dupla aqui é fita única tá ou seja apenas um pedaço de fita para cada para cada gominho aqui do laço vou explicar tudo para vocês para fazer esse laço nós vamos precisar de quatro pedaços com 20 cm tá quatro pedaços com 20 cm aqui só tem dois pedaços com 22 cm aqui já são dois pedaços com 22 para fazer a base tá bom e também é super simples o laço ele tem lado tá então assim não pulem o vídeo para vocês entenderem bem até como é que a gente faz a fazer a montagem esse laço o laço realeza não falei o nome para você está laço realeza maravilhoso eu recebi a foto dele ontem e aí fui buscar para poder trazer aqui para vocês botar aqui um pinguinho de cola de silicone na ponta do pedacinho de 22 cm para a gente fazer a base vou deixar ele aqui colando ó eu fiz um círculo aqui vou deixar ele aqui no canto eu vou fazer a mesma coisa aqui com outro pedacinho pegar uma colinha de silicone faça aqui e e e aí e eu vou prender aqui vocês podem fazer com organza organza com gorgorão tá organza sozinho não usar fita dupla organza com gorgorão que também vai dar um resultado super bonito eu acho que você usando uma fita bacana já fica já fica bem bonito esse laço tá até com o gorgorão liso mesmo ele já vai ficar bem bonito vou colocar aqui a base vamos lá então ele é muito fácil de fazer mas prestem atenção porque tem são lados diferentes tá ó um pedacinho de vinte eu vou juntar as pontas eu vou marcar o meio tá marcar que o meio eu vou pegar o meu lado direito eu vou trazer ele para frente só vou descer reenche aqui ao alfinete e pronto dessa forma se tirar aqui para vocês verem melhor parece o teto de uma casinha que a gente vai fazer tá pego aqui o lado esquerdo faço a mesma coisa dobra para frente só o tronchinho aqui e fica desse jeito eu vou pegar um bico de pato para poder me facilitar e aí eu aprender aqui ó tá aprender aqui embaixo para me deixar essa área aqui livre agora vou pegar aqui meu lado direito e aqui vou subir e vou encostar essa pontinha aqui bem na pontinha também desse jeito aqui é bem gente aqui a pontinha mesma coisa com meu lado esquerdo eu vou subir vou deixar reto aqui e é só isso aqui gente vai dobrar agora mas é bem fácil eu vou segurar aqui lembrando que tem um bico de pato aqui ó segurar aqui e eu vou soltar esse alfinete e aqui eu já tá essa pontinha eu vou selar para ficar mais fácil então ó vem aqui dá uma esquentadinha e eu vou virar assim para vocês verem eu dou uma esquentadinha uma seladinha nesse biquinho aqui ó só para segurar aqui melhor e eu ficar mais livre tá posso soltar agora o bico de pato ó é desse jeito eu vou começar a dobra desse aqui desse pedaço de fita pelo lado direito tá então eu pego aqui meu lado direito segura aqui essa dobra dobra para dentro né vou dobrar para cá para o lado lado direito para o lado esquerdo ó eu dobrei eu sempre deixando essa fita aqui bem rente aqui em cima linhadinha tá e essa dobra aqui ela tem que ter dois e meio aproximadamente dois centímetros e meio também a régua ela vai dar quase que essa medida automática hora que você dobra tá ó dois e meio certinho bom então essa fita aqui esse pedaço aqui fica com dois centímetros e meio a beleza fiz isso já coloca aqui um bico de pato agora eu vou pegar aqui meu lado esquerdo e vou fazer e vou dobrar também aqui não tem medida porque aqui já tem o limite da fita então só vou dobrar a dobra e pronto e surpreender assim para mim que é melhor e ó é só isso aqui que a gente vai fazer aqui vai ficar uma sobrinha vocês vão ver que aqui tem uma sobra a pontinha tá aqui tem uma sobrinha aqui é assim mesmo tá tá feito aqui um lado uma da mesma parte né agora vou fazer o mesmo processo com outro pedaço de 20 ó ó pego aqui junto as pontas eu pego o alfinete vou marcar o meio a mesma coisa vou pegar meu lado direito vou descer aqui gente ao alfinete eu vou deixar os dois lados aqui com a fita ó bem recinha pega um bico de pato e coloco aqui só para facilitar e agora pega o lado direito subo e deixa essa pontinha encostada bem na pontinha também ó a mesma coisa a mesma coisa o outro lado pego a esquerda e subo é tudo aqui bem encostadinha e solto o alfinete e você lá essa pontinha e pronto e se lê aqui solta o meu bico de pato e esse aqui nós começamos dobrando a direita esse aqui tem que ser ao contrário a gente vai começar pela esquerda então vem aqui a esquerda e faço a mesma coisa ó dobro e a frente e veja aqui se tem dois e meio ó tá certinho também a dobra você tem que entrar um milímetro aqui peraí os dois e meio certinho dois centímetros e meio agora eu vou fazer a mesma coisa pega esse lado e dobra também e cuidado porque essa fita que fica para dentro ela tem mania de descer tá eu vou mostrar para você pega o bico de pato eu coloquei aqui e fica desse jeito tá vendo que aqui dentro a fita ela não fica dobrada ela fica restinho ela não pode ficar assim sabe apertada ela fica certinha que é exatamente o que vai dar essa sobrinha aqui tá bom então vocês fiquem prestem atenção agora que ficam essas pontas aqui fica uma ponta e aqui fica outra ponta é exatamente isso ó vou soltar aqui o bico de pato essa sobrinha essa sobrinha essa sobrinha aqui que são de bordinha né esse meio meio centímetro que fica aqui vai ficar em cima desse outro que tá aqui ó e tá por isso que essas pontas elas vão ficar viradas para dentro do laço e não para o outro lado aqui ficam para dentro eu vou colocar aqui ó uma em cima da outra bem pouquinho tá vendo ó é uma bordinha em cima da outra aqui seguro firme agora vem com o bico de pato e seguro tudo e eu vou dar quatro pontos em cima de cada parte aqui então quatro quatro totalizando oito pontinhos tá então um começo por cima lembra sempre de verificar se essa essa parte da fita que fica para dentro aqui se ela tá bem alinhada aqui em cima porque você tem que pegar ela tá só peguei aqui a pontinha tá E aí e aí para não me atrapalhar os dois pontos só e o terceiro aqui atrás se você for olhar tem essa pontinha aquela pontinha que a gente selou então a gente tem que pegar essa pontinha para não correr o risco dela soltar ali e ficar solta depois ó então peguei aqui a pontinha e três 14 o quatro eu peguei essa ponta vou pegar né soltou aqui e essa ponta aqui ó 14 e agora o quinto eu já vou pular isso aqui e vem para cá lá na outra no outro pedaço de fita 5 e aí e aí o sexto eu também tenho que pegar essa pontinha que tá aqui atrás 6 ó aqui tá querendo descer minha fita que eu falo para vocês vou dar uma puxadinha e se ela alinhada 6 e aí 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 e o 8 pegando também aqui todas as pontinhas ó oito pronto tá e aí e e aí e aí ó o soltar aqui é só cortar essa ponta de linha que tá feia e pronto ah e aí e agora eu vou franzir ó Pronto, ó, organizo aqui. Eu vou voltar com a agulha pra poder segurar bem esse franzido, pra ele ficar firme, tá? Deixa eu apoiar aqui na minha mesa. Aqui, ó. E aqui o laço já tá, ó, se formando, olha como ele já sai pronto, gente, olha como ele é lindo. Ele é exatamente isso aqui, tá? Vou vir aqui mais um gominho pra poder fazer o alinhavo, o alinhavo não, o arremate, aqui na ponta. Então, vem aqui. Dá uma, duas voltinhas aqui dentro do círculo. Mais uma aqui. Pronto. Vou cortar aqui. Deixa eu dar logo o nozinho na linha pra nós fazermos a base. Deixa eu colocar aqui, deixa eu mostrar pra vocês, olha aqui, ó. Aqui, essa parte, ó, você vê que ele parece uma flor, ele vem reto aqui e abre, ele vem reto aqui e abre, tá? Essa parte aqui, ela fica bem juntinha aqui, ó. Mas é por causa desse alinhavo que nós fizemos. Se você alinhavar do jeitinho que eu falei, vai sair exatamente assim. E aqui ele fica com as pontinhas viradas, olha aqui, ó. Tá? Uma dobrinha aqui, uma dobrinha aqui, uma dobrinha aqui, uma dobrinha aqui. Aí, ele dá esse efeito legal. Olha que bonito que fica, tá? Ó. Eu já vou colar aqui. Nossa, minha cola tava... Ah, não, tá ligada. Achei que ela tava desligada. E vou juntar aqui as duas partes. Vocês podem até colocar na faixinha de bebê, sem base. Esse laço não fica grande. Ele não é um lação, não. E nem ele é difícil de fazer. Quando a gente olha, acha que ele é um bicho de sete cabeças, né? Por causa dessas pontinhas dobradas. Ele é super tranquilo. Deixa eu ver aqui mais ou menos o tamanho pra vocês. Deixa eu passar aqui, peraí. Ele fica, ó, nove centímetros, tá? Bem de pontinha a pontinha. Nove centímetros, aproximadamente. Ele é um laço muito bonito, gente. Muito bonito. Vocês veem que gasta pouco. Eu tô usando fita única, né? Sem ser dupla. Quatro pedacinhos com vinte. Então, são oitenta centímetros. E mais dois pedacinhos ali de vinte e dois da base. Então, nós vamos usar um metro e vinte e quatro, tá? Acho que é isso. Dá um metro e vinte e quatro de fita, gente. Não é muita coisa, tá? Então, ele é um laço econômico também. Dá pra ganhar um dinheiro legal com ele, tá? Deixar ele aqui reservado. Vamos aqui fazer a base. Ó, aqui eu colei. Aqui foi onde eu colei. Tá vendo aqui o remendinho? Então, eu vou juntar aqui, ó. Peraí. Junta aqui, vou dobrar. Vem aqui, estico bem a fita e marco aqui esse meio. Essa ponta aqui, ó. Tá? Fica desse jeito. Mesma coisa aqui. Eu pego, dobro bem aqui, onde a gente fez a colagem. Ó, dobra aqui no meio certinho. Estico, venho aqui e também vou fazer uma marcação com o isqueiro. Porque aqui é exatamente o centro da fita do outro lado ali, pra não ficar... Pra quando a gente fizer fazer a base, não aparecer esse remendo aqui, ó. É o meio, tá? Ó. Aqui é onde a gente colou e aqui é o meio. Agora, eu vou encaixar um dentro do outro. Ó, um dentro do outro. Vou deixar ele assim, em X, ó. Tá? Observa sempre se essa parte aqui que colou tá bem atrás, bem centralizada aqui atrás, pra não aparecer na lateral. Tá? Ó. Aqui. E eu vou deixar essa parte aqui bem juntinha aqui, uma da outra assim, ó. Bem fechadinha, porque na hora de alinhar, já vai abrir um pouco, tá? Ó. Tá bem juntinho aqui. Pronto, ó. Fechei. Vou colocar aqui um bico de pato pra eu não perder essa... Essa marcação. Só pra ficar com a mão mais livre mesmo, tá? E aqui é onde faz o cruzamento das fitas, é onde vai passar o meu alinhavo, tá? Não tem problema ele sair um pouquinho porquinho, porque geralmente a gente pega como referência o que a gente marcou. E não é. É aqui, ó. É onde tem a junção aqui, o cruzamento das fitas, tá? Então, eu vou dar seis pontos. Vou começar por cima. Um, dois, três, quatro. Vai ficar grossinho em algumas partes, é normal, tá? Tem que dar um pontinho um pouco menor. Quatro. Cinco. Seis. Fica assim, tá? Ó, aqui minha agulha foi pro lado, tá vendo? Deixa eu arrumar aqui. Tá bem torsinho. Eu sou ruim de fazer coisa reta, tá, gente? Por incrível que pareça. Deixa eu ver quantos eu dei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora tá reto. Ó. Pronto. Aqui. Deixa eu cortar aqui essa pontinha, pra ela não ficar feia. Posso soltar aqui esses biquinhos de pato, que era só pra segurar aqui pra ele não abrir, ó. Fiz o alinhavo, eu vou puxar, ó, franzi. Ele fica um assim cruzado, tá, gente? Três voltinhas, vou finalizar aqui atrás. Aqui. Vou dar mais um nozinho pra segurar bem. Prontinho. Ó. E agora eu vou colar. Negócio aqui a colinha. Assim aqui. Vou pegar o meu laço lindo. Aí, eu tô... A parte que eu quero fazer, todas as cores, com todos os tipos de fita, porque esse laço é muito bonito, gente. Dá pra fazer até com fita estampada, tá? Se vocês forem fazer com fita estampada, a dica é, na hora que vocês marcaram o alfinete e começar a dobrar a fita, a estampa tem que tá pra baixo, tá bom? Então, a parte da estampa fica pra baixo, e aí você começa a fazer o laço. Olha que lindo que fica esse modelo, gente. Vou colar aqui o bico de pato. Me diz aí nos comentários se vocês também acharam esse laço um luxo. Luxo, laço luxuoso, fácil de fazer pra vocês ganharem dinheiro agora no final do ano. Com laços mais elegantes, né? Geralmente as pessoas querem uma coisa diferente, um laço mais elegante no final do ano. Tá aí o modelo certo pra vocês, laço realeza. Maravilhoso. Vou levantar aqui. Prender. E vou dar aqui duas valsinhas, tá? Uma. Levanto, vou colocar mais um pinguinho de cola aqui dentro desse bico de pato. Segura aqui. Mais uma. E vou finalizar aqui atrás. Vou cortar aqui. Opa, carinha, pra não pegar a fita. E aí Aqui, ó, faço cola. E vou fechar. Deixa eu só organizar aqui. Aqui, pronto. E aqui eu só vou organizar o laço. Embora ele já saia todo arrumadinho, mas só pra ele ficar mais... Gente, olha esse laço. Me disse, não é o luxo do luxo. É muito luxo, gente. Aqui vocês podem arrumar, ó, dobrinha mais, pra ele ficar os dois lazinhos iguais. Ó. Esse aqui agora ficou igual a esse. Vocês podem organizar aqui, ó. Dobra mais um pouquinho. Tá? Do jeitinho que vocês quiserem. Só arrumar aqui esse modelinho, que é maravilhoso. Olha aqui que lindo. Feito isso, aqui no miolo, eu vou usar um aplique. Gente, esse aplique não é de nenhum fornecedor meu, tá? Esse aplique aqui eu comprei fora do Brasil. Comprei no AliExpress. Eu passando lá as páginas, achei ele bem bonito. Eu sempre pesquiso muita coisa fora. Achei lindo e comprei. Ele tem três pérolas e aqui strass. Eu não tenho link do vendedor, tá, gente? Eu comprei bastante. E, ó, vou colar com a M&M Bons, essa cola maravilhosa. Tá disponível já no site da Daluly. Pra quem fica sempre me perguntando onde encontrar, chegou na Daluly essa cola. Gente, vale muito a pena, tá? Então, eu vou vir aqui, vou passar, ó, ele é metal atrás. Coloco aqui umas gostinhas. Cuidado pra não vazar. E, ó, vou colar aqui no miolo. Nossa, vai ficar lindo. Vou mostrar aqui pra vocês. Vocês podem fazer também o miolo de pérolas. Olha que luxo, tá? Vocês podem fazer também com miolo de pérolas. Podem também fazer, é, colocar uma manta de strass. Podem não colocar nada, se vocês não quiserem. Podem colocar cristal, fazer um bordadinho. Gente, inúmeras possibilidades de vocês fazerem aqui esse miolo, tá? Pronto, porque eu quero só deixar ele mais assim, arrumadinho. E pronto, gente. É isso aqui. Super fácil de fazer, super luxuoso. Espero que vocês tenham gostado. Se fizerem, me marcam lá no Instagram pra eu poder repostar o trabalho de vocês, tá bom? Como vocês podem ver, até na fita lisa ele vai ficar bonito. Com fita estampada ele fica bonito. Vai depender aí da criatividade de vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.